Ok, pessoal. Então, chegamos agora à última aula do minicurso 3, que foi compartilhado entre o Carlos Matheus e o Van Sander-Lecroix. Então, o Carlos Matheus vai falar hoje, nessa quinta aula do curso Combinatória de Superfícies Quadriculadas e Geometria de Espaços de Módulos. Ok, muito obrigado, Yuri, pela apresentação. Então, para essa última aula, o meu plano vai ser o seguinte, eu vou tentar continuar nessa linha de conectar superfícies quadriculadas com outras partes da matemática, em particular com gráficos expansores. E eu vou falar um pouco também, se é tempo, de outras conexões. Mas, antes de fazer isso, eu vou falar um pouco mais das órbitas pela ação de SL2e das superfícies quadriculadas. Então, o plano para hoje vai ser o seguinte, vai ser, como eu tinha prometido numa aula anterior, eu ia discutir, então vou discutir hoje, as órbitas de SL2e, no caso do extrato H2, então que é o extrato mais básico em gênero 2. E, de fato, é o único onde a gente conhece completamente o resultado fora dele. A gente tem muitas conjecturas, então, que é a parte 2, que tem uma conjectura do Vansan e do Samuel Leliev, e tem um chamado invariante HLK, que é o Berle-Leliev-Kani. E, por fim, eu vou fechar a aula, então, como eu falei, com conexão com outras partes da matemática, em particular a chamada conjectura de expansão de MacMuller, que diz, basicamente, que grafos obtidos por essa construção de origamis formam uma família de grafos expansores. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer, antes de falar da órbita em si, é discutir um resultado bonitinho sobre o número mínimo de quadrados que você precisa para construir uma superfície quadriculada num extrato dado. Então, a primeira observação é a seguinte. A gente começa com O, um origami, então, a superfície quadriculada num certo extrato, e a afirmação é que esse origami possui, pelo menos, o número, a soma total desses índices, K1, K2, Kσ, mais sigma, que é o número de entradas aqui, quadrados. Isso não é difícil de ver, porque se o origami é definido por um par de permutações em SN, o comutador, a gente sabe que, por definição, o origami está num certo extrato, o comutador tem que ter ciclos não triviais de tamanhos dados por essa lista. Então, K1, mais 1, etc., Kσ, mais 1. E como ciclos são não triviais, e disjuntos, então, o número de quadrados é pelo menos o número de entradas em cada ciclo, que é K1, mais 1, etc., Kσ, mais 1, que faz esse número aqui. E a coisa interessante é que a recíproca é verdadeira, no sentido de que todo o extrato contém pelo menos um origami com esse número minimal de quadrados. E como é que a gente prova isso? A prova disso não é complicada, módulo um teorema pesado de teoria combinatória de grupos, que é o seguinte. A prova é que você pega uma permutação que esteja nessa classe de conjugação, ou seja, cujos ciclos não triviais têm esses tamanhos prescritos. Pode ser a permutação cujo primeiro ciclo é 1, 2, 3, até K1, mais 1, depois K1, mais 2, etc., ou qualquer outro que você preferir. Então, você fixa esse cara. Eu chamo de mi aqui nesse slide. Então, você pega esse mi e faz a seguinte observação, que como os ciclos dele têm tamanhos K1, os ciclos não triviais têm tamanho K1, mais 1, etc., a paridade de cada ciclo é exatamente KJ. A paridade do Jésimo ciclo é KJ. Então, se você fizer a soma de todas as paridades, você vai ver que vai dar essa quantidade que a gente já discutiu, que é a característica de Euler da superfície, quer dizer, menos a característica de Euler, 2G menos 2, que é um número par. Ou seja, a conclusão é que essa permutação que a gente escreveu ela sempre é uma permutação par. E aí tem um teorema que é famoso e um pouco bom. Eu não vou demonstrar aqui, certamente, mas eu vou usar. É um teorema do Gleison, que diz o seguinte, que com toda permutação par no grupo SN, você pode escrever como um produto de 2N ciclos. E esse teorema é um teorema que refina um outro teorema famoso, que eu chamo de teorema de Euler. Mas, bom, não vou comentar muito, mas a ideia é que que quando você está estudando com mutadores e permutações pares, você representa da maneira mais simples. E, de fato, tem maneiras de fazer isso. E esse teorema do Gleison diz que, de fato, você baixa 2N ciclos para representar qualquer permutação par. Tá ok? Então, eu vou chamar esse... Eu vou escrever Mi como produto de V, a primeira permutação, e Rho, uma a outra. Para concluir, então, o V, basicamente, vocês já estão vendo que é... Eu estou tentando aplicar um golpe em vocês, porque o V já é uma notação escurida para que essa permutação seja a permutação vertical do origami. E, a partir da Rho, eu vou deduzir qual é a permutação horizontal. Para pegar a horizontal, é bem simples. A ideia é que, como dois N ciclos, quaisquer são sempre conjugados no grupo simétrico, eu posso escrever Rho, esse N ciclo aqui, como um conjugado do inverso desse cara aqui, porque se V é um N ciclo, sua inversa também é. E eu chamo a conjugação que faz isso de H. Se eu fizer isso, a definição Mi é V vezes Rho, Rho é esse conjugado, então, o que eu vejo aqui é o comutador de H e V. Então, eu arranjei duas permutações, H e V, que vivem no grupo com o tal número minimal, cujo comutador é uma permutação com ciclos não triviais de tamanhos prescritos. Então, é um origami no extrato onde eu estava almejando. Então, isso é uma prova curta, módulo esse teorema altamente não trivial de Gleason, que é um teorema de teoria combinatória de grupos. Está claro? Então, esse é o número minimal de quadrados em particular. Isso mostra que aquele origamizinho que a gente sempre desenhou durante o curso, o origami em L com três quadrados, realmente é o menor origami que pode aparecer em H2, por exemplo. Porque para H2, essa fórmula a gente diz que o menor número de quadrados possível é 2 mais 1. Tá? 3. Bom, então, agora a gente já sabe qual é o menor número possível de quadrados. Isso é uma informação importante quando a gente faz teoria de os puxos quadriculados, mesmo que isso não vai ser muito usado depois, mas é importante saber, faz parte do básico. Vamos discutir, então, como eu falei, no caso do H2, significa que esse origami em L com três quadrados é o menor possível. E esse origami tem uma órbita que já foi discutida em exercícios e que eu posso, eu vou tentar fazer aqui rapidinho o desenho, se eu achar a caneta. Bom, me dá um segundo. Então, a órbita desse origami tem três elementos e de maneira combinatória é bem simples de calcular. Então, eu vou fazer um exercício para vocês que é o seguinte. Você chama a primeira permutação de 1, 2, 3 e a vertical é 1, 3, 2. Certo? Então, essa é a parte das permutações que descreve o origami L. Se você aplica a primeira transformação T, que é aquela transformação parabólica, ela age em permutações como H, V vai sobre H, V, H inverso. Então, a gente faz a conta e vê que, bom, H não muda, então é 1, 2, 3. E o V é 1, agora faz H inverso, então H inverso 1 vai para 2 pelo H inverso. E o 2 vai para 2 pelo V. Então, 1 vai para 2. 2 vai para 1, que vai para 3. E, bom, 3 fechou. 3 vai para 3, que vai para 1. Então, essa é a nova permutação. E a gente vê que isso é um origami que é distinto desse aqui. Por quê? Porque esse aqui é um 3 ciclo para o V e esse aqui é um 2 ciclo. Então, não tem como fazer uma conjugação para enviar esse cara nesse. Então, realmente é um origami distinto. Por outro lado, como esse elemento H aqui em cima tem ordem 2, ele é uma transposição, o T vai trazer esse origami de volta para cá. Porque você está simplesmente aplicando o H inverso duas vezes. Aí, agora, eu começo a completar aplicando o outro elemento S, que é o outro gerador de SL2E, que agem permutações como H, V inverso, V. Então, o V fica parado. 1, 2, 3. E aí, eu vejo que o novo H vai ser... É só fazer a conta. Então, V inverso. V inverso. O 1, por exemplo, vai para 3. E o 3 fica parado. Então, 1 vai para 3. Agora, 3, 3. V inverso vai para 2. 2 vai para 1. Fechou. E o 2, bom, não tem muita opção, mas dá para checar. 2 vai para 1. 1 vai para 2. Beleza. Aí, você pode se perguntar. Então, esse origami aqui, ele pode ser novo ou não? E aí, o que a gente faz? Bom, eu já sei a resposta. De fato, esse origami não é novo. Quando eu aplico S, eu vou completar a flash, você volta para o mesmo lugar. Ou seja, eu afirmo que esse cara é igual a esse. Por quê? Porque simplesmente tem um dicionário, que é a conjugação, simultânea sigma, que vai fazer o seguinte. Eu vou pegar esse 2 que está aqui e vou chamar de 3. Novo alfabeto. Então, esse cara vem para cá, se eu chamo 2 de 3. Agora, eu olho o que acontece embaixo. Se eu chamo esse cara 2 de 3, então, a permutação em cima vai ter qualquer coisa aqui e vai ter o 2 virou 3. E a permutação de baixo vai ter o lugar desse 2 até o 3. Mas, se eu quero agora nomear as outras letras de modo a obter isso aqui, eu estou vendo que o 3 aqui, ele tem que ir para a direita do cara. Agora, quem está à direita do 3? Quem está à direita do 3? É o 1. E o 1, esse cara aqui, ele está à esquerda do 2. Então, quando eu aplico o dicionário, o 1 tem que ir para o cara que está à esquerda do 3, que é o 2. e agora você checa o que acontece em cima. Bom, se o 3 vai para e o 1 vai para 2. E aí, surpresa, essa permutação é igual a essa depois que eu aplico o dicionário. Então, realmente, é a mesma coisa no mundo dos origamis. E dá para ver que a órbita se completa de maneira simétrica do outro lado. Se eu aplicar S e S, vou ter uma permutaçãozinha aqui e o T vai fazer a mesma coisa. Então, essa é uma órbita bem curtinha, com três elementos, três origamis, que é esse do meio, esse aqui e um outro. De fato, são todos os origamis com três quadrados em H2. Então, essa ruta a gente já conhece. E o teorema que eu vou falar agora, que é um teorema devido a Huber, Lelievre e McMuller, ele descreve o que acontece com as órbitas de superfícies em H2 com mais quadrados. E é um teorema que é bom, parece complexo, mas de fato ele diz o seguinte, é um teorema que tem que ser lido da seguinte maneira. Primeiro, se o número de quadrados é par, só tem uma órbita por SL2E. Ou seja, todos os origamis estão relacionados entre si por transformações em SL2E. Usando SL2E, você consegue passar de qualquer origami em H2 com N quadrados para outro origami com N quadrados. E ele sabe até calcular a cardinalidade da órbita, ou seja, quantos origamis tem com N quadrados em H2. E é esse número aqui que lembra um pouco a cardinalidade de SL2Z sobre NZ. A ordem é basicamente N ao cubo. Bom, digamos, se N é primo, é certamente N ao cubo. E de fato, bom, é geral. E no caso ímpar, pelo menos 5, o que eu já excluí o caso 3, no caso ímpar, de fato, a órbita por SL2E vai se dividir em duas partes. Uma vai ter cardinalidade um pouco menor que essa aqui, um pouco menor que a metade no certo sentido sobre isso aqui. Então, 3 sobre 16 seria a metade. Então, essa aqui é um pouco menor e essa aqui é um pouco maior, mas é basicamente duas órbitas de tamanho quase iguais, quase metade e metade. Então, esse é o teorema de Hubert Lelievre e McMillan. Bom, eu chamo de Hubert Lelievre e McMillan porque o Hubert Lelievre eles provaram isso em certos casos e o McMillan fez o caso geral. Ou seja, se você olhar para toda a descrição da órbita, tem que combinar os dois papers. Eles não fizeram tudo, mas fizeram avanços importantes. E o McMillan completou a história. Então, vamos tentar provar esse teorema. Para provar esse teorema eu vou prestar de uma noção que é a seguinte, que é a noção de monodromia de um origami. E a monodromia é simplesmente a classe de conjugação do subgrupo gerado pelas permutações H e V que definem o origami. Por que eu falo de classe de conjugação? Porque, bom, a gente sabe que origami são definidos por permutações módulo e conjugações simultâneas. Então, essa definição só faz sentido se eu pegar a classe de conjugação com o origami. E a observação importante é que a ação de SL2Z dos geradores, como eu já falei, desculpa, preciso da minha caneta, a ação dos geradores é por essas transformações de Nielsen. Do ponto de vista combinatório, os geradores de SL2Z agem dessa maneira. E, logicamente, que isso não muda o grupo gerado, a classe de conjugação do grupo gerado. Certo? Então, o corolário dessa observação é que essa classe de conjugação é um invariante da SL2Z órfã de um origami. Certo? Porque o grupo gerado não muda. Se eu troco H e V por H, V, H inversa, eu vou gerar o mesmo grupo. Então, esse é um invariante e, de fato, esse invariante é o que vai distinguir as duas órbitas que eu falei antes no teorema. A gente vai ver isso com calma. Quando eu falei que tem uma ou duas, de fato, as duas correspondem a dois valores distintos da monodromia. Vamos ver isso com calma. Então, como é que a gente vê isso? Bom, vamos ver que o teorema faz sentido na direção de dizer que existem pelo menos duas órbitas quando o número de quadrados é ímpar e ao menos 5. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente observa o seguinte, a gente olha para dois origamis específicos. Um deles é a horizontal vai ter um N ciclo e a vertical é um 3 ciclo e como essas permutações são pares quando o N é ímpar, o grupo gerado está incluso em AN e dá para ver que é AN. Nesse caso, por outro lado, se você pegar a mesma permutação horizontal e colocar uma transposição, você vai ter um outro origami, mas que dessa vez vai estar com monodromia SN, porque uma transposição N e ciclo são suficientes para gerar SN. Então, você viu que tem com o mesmo número de quadrados, mesmo número ímpar de quadrados e de fato esse origami é não trivial porque N é maior assim. Se eu tivesse 3 aqui, eu teria um problema, eu teria um toro. 1, 2, 3, 1, 2, 3, então não daria muito certo. Tem que ter um... Tá? Então, bom, tem uns detalhes para checar aqui, mas eu deixo vocês checarem tomando um café em casa com calma em outro horário. Mas a ideia é que só olhando para esses invariantes a gente consegue dizer que existem pelo menos duas hortas quando o N é ímpar. E o teorema diz que de fato existem duas hortas, que esse invariante que é a monodromia é um invariante completo. E tem um acidente um pouco triste na nomenclatura que de fato no artigo original eles não chamam as órbitas de... Eles não usam a monodromia para distinguir as órbitas, eles usam outros invariantes e aí o nome que eles deram para as órbitas, o Berliel, é órbita de tipo A e órbita de tipo B. Mas só que é um pouco confuso porque para eles o que eles chamam de órbita de tipo A é a órbita que tem monodromia SN, não AN. Então não bate muito, mas é um pouco confuso isso quando você vê pela primeira vez. Mas bom, então eles chamam... Se vocês forem olhar o artigo eles chamam de dois tipos de órbitas A e B e se você for comparar com essa discussão que a gente está tendo aqui a órbita de tipo A vai ser aquela que tem monodromia SN, não AN. Então vamos discutir um pouco mais de monodromia e explicar por que a gente está concentrado em AN e SN e não outros grupos de permutações. A resposta para essa pergunta é bem simples, é dada pelo seguinte teorema devido ao David Zmiaico que fala que um origami que é primitivo e que tem muitos quadrados sempre vai ter uma monodromia que é AN ou SN. Só para lembrar o que é um grupo primitivo, bom, um grupo primitivo é o seguinte, é um grupo que em termos de recobrimento não é um recobrimento não trivial de uma outra superfície quadriculada ou se vocês quiserem é uma superfície quadriculada cuja monodromia é um grupo primitivo do grupo de permutações, ou seja, é um grupo que não tem blocos. Lembra que se você tem um grupo um subgrupo do grupo simétrico um bloco é um conjunto de letras um subconjunto de um AN tal que para todo G em G G delta é igual a delta ou G delta junto de delta. Ou seja, é um pacote de letras que é sempre ou movido todo mundo para fora de si mesmo ou módulo a ordem fica em si. E aí um grupo ele é dito primitivo se ele não possui blocos não triviais. Lógico, todo grupo de permutações possui blocos triviais, por exemplo, composto de um só elemento porque permutações são bijeções então um só elemento satisfaz essa propriedade e o conjunto todo também satisfaz. Mas você é primitivo se não tem bloco se você tem a noção de bloco e primitivo se só se não existe bloco de tamanho entre 2 e n-1. Então, isso, de novo, vai na direção de impor que o origami não possua quadrados supérfluos mas é bem mais forte que isso. E aí o teorema é que se o origami é primitivo e ele tem muitos quadrados a sua monodromia é n ou s n. E o que é que significa muitos quadrados é algo que a gente consegue exprimir em termos do extrato. Então, a condição precisa é essa. Se o número de quadrados é maior que 4 vezes a soma do número mínimo de quadrados ou seja, o número mínimo de quadrados ao quadrado então a monodromia vai ser a n ou s n. Então, vamos dar uma prova curta disso rapidinho. A prova desse teorema de novo, ela é curta porque ela usa o teorema profundo de outras pessoas para estudar o número mínimo de quadrados eu usei o teorema do Gleason agora eu vou usar o teorema do Babai e Piber que diz o seguinte você pega G um subgrupo primitivo de S n que não é nem a n nem a s n então a conclusão de Babai e Piber é que nesse caso esse grupo tem que mexer muitos elementos o seu suporte o suporte de seus elementos é grande então como é que a gente diz isso a gente diz isso em termos de uma noção chamada grau mínimo o que é o grau mínimo o grau mínimo é o seguinte você pega todos os elementos não triviais do grupo você distinta a identidade e você olha quais são os elementos que são permutados de maneira efetiva pelo alfa seu suporte e aí você olha para o mínimo disso em todo o grupo e aí o teorema do Babai e Piber diz que se você tem um grupo que é primitivo mas que não é nem a n e s n todo elemento não trivial vai ter que mexer muitos caras aqui dentro pelo menos raiz de n sobre 4 e aí como é que você conclui você conclui porque o nosso grupo G que é o grupo de monodromia do origami ele contém o comutador o comutador é uma união de junta de KJ mais uns ciclos em particular dentro de cada ciclo todo mundo é mexido de maneira não trivial então o suporte desse cara tem tamanho K1 mais KS mais N certo então esse cara aqui seria uma cota superior para esse grau mínimo e o grau mínimo por Babai e Piber é maior que raiz de n sobre 4 isso significa que n que é o número de quadrados é menor que 4 vezes esse número ao quadrado o que é uma contradição com a nossa hipótese a gente tem depois que é o contrário o número de quadrados é maior que então é assim que você conclui ou seja ver monodromia a n ou s n para origamis primitivos em qualquer extrato é algo relativamente normal quando o número de quadrados é grande se o número de quadrados é pequeno tem exceções mas se você for por um número suficientemente alto você vai ver sempre a n ou s n tá ok então essa é a monodromia digamos genérica em cada extrato obviamente que essa estimativa não é optimal tá mas enfim mesmo para H2 já não é optimal mas enfim e bom vamos tentar agora finalmente dar uma prova desse teorema de Bernier então como é que a gente faz isso a primeira noção que eu vou precisar é a noção de cilindro então que é uma noção que o Van Sant discutiu rapidamente ontem que no caso do origami em L é bem fácil de descrever a ideia é que você olha para o origami você desenha todas as posições das singularidades cônicas nesse caso todos os cantos são singularidades cônicas e aí você olha para a direção horizontal e começa a preencher ela com segmentos paralelos que são fechados porque lembra nesse caso esse lado é planificado com isso e você preenche esse cara até chegar no nível da singularidade cônica e aí quando você chega nesse nível você para e esse objeto que você obteve é o que o pessoal chama de cilindro simplesmente porque é uma coisa é tipo uma banda que você identifica as pontas e a ideia é que todo origami tem uma decomposição completa em cilindros ele é uma união de cilindros cujos interiores de cilindros maximais cujos interiores são dois a dois juntos e no caso de H2 como o Vansan falou como a gente está ainda num extrato que é bem bem pequeno num certo sentido a combinatória não é muito complicada você pode fazer a combinatória e checar que um origami em H2 ele só tem um ou dois cilindros e de fato como o Vansan falou isso permite colocar coordenadas para descrever os origamis então um origami com um cilindro você pode escrever ele como foi algo desse tipo que você escreveu você tem uma partição aqui em três partes A, B, C e aqui tem o C, B, A e aí quando você está olhando para esse ponto com relação a esse você tem um certo twist que ele escreveu que é a posição como as pontas estão decaladas uma vez você escolhe os nomes como isso aqui está decalado com relação a vertical e de fato como o meu origami ele é reduzido por exemplo a altura aqui vai ser 1 no caso então só com esse prêmio eu consigo entender tudo esse é o caso de um cilindro e o caso de dois cilindros é basicamente dois cilindros é uma versão um pouco maior desse esquema então você tem algo desse tipo então tem um cilindro aqui e então vão ter parâmetros W2 W1 vai ter um twist aqui que eu vou chamar de T1 vai ter um twist aqui que eu vou chamar de T2 e vão ter esses comprimentos aqui que eu vou chamar de essas alturas desculpa H2 e H1 e com esses parâmetros eu consigo determinar meu origami então em H2 eu só tenho esses dois tipos de apresentação para origamis e a ideia do Berlielder que é um pouco distinto da ideia do McMuller é que eles começam eles supõem que N maior que 3 é primo e aí eles usam um método de descida ou seja uma espécie de visão para provar o seguinte fato que se você começa com uma figura com dois cilindros você sempre consegue aplicar elementos de SL2E e aplicar elementos de SL2E uma observação importante aqui aplicar SL2E num certo sentido é a mesma coisa que mudar de direção o que isso significa se você começa com a direção horizontal que é a direção que eu vou chamar de associado ao vetor um zero e você quer trocar essa direção por uma direção P e Q racional você sempre pode construir uma matriz de SL2E que faz isso porque se P e Q são coprimos você sempre consegue construir uma matriz da forma P' P' Q' em SL2E e essa matriz vai pegar os vetores um zero e zero um e vão enviar em PQ PQ'. em particular isso vai permitir enviar a horizontal numa direção qualquer ou seja quando você está olhando para essa figura numa direção PQ dada isso é a mesma coisa que você olhar para a matriz que você tem aqui aplicada a esse esquema e olhar a horizontal tá? ou seja olhar uma direção dada num origami fixado é a mesma coisa que olhar a horizontal talvez num outro origami onde você modificou o nome da horizontal aplicando a matriz tá? e é isso que eles fazem basicamente eles começam a estudar um pouco a geometria desses parâmetros e eles provam que dependendo existem quatro casos dependendo se o twist T1 é zero ou não e se T2 é zero ou não ou seja tem quatro casos T1 e T2 não são nulos T1 é zero T2 não é zero T1 não é zero T2 é zero e ambos são nulos e dependendo do caso eles se arranjam para poder provar o seguinte que sempre dá para achar uma direção ou seja sempre dá para achar uma matriz de SL2E de modo que a altura total H1 mais H2 ela sempre diminui e aí eles vão fazendo isso por indução eles vão diminuindo 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 até chegar o momento em que a altura é 2 ou seja cada altura aqui é 1 tá e aí quando eles chegam nesse momento eles usam o fato de que os comprimentos ou seja se essas alturas são 1 a área total do origami que é N vai ser simplesmente a soma de W1 mais W2 porque a área desse cara é o produto mas se isso aqui é 1 isso aqui é 1 o número total N de quadrados é simplesmente W1 mais W2 como N é primo esses caras tem que ser coprimos sendo coprimos ele começa a aplicar essa transformação de Nielsen que corresponde a aplicar a matriz 1, 1, 0, 1 pra ajustar esse twist aqui ele ajusta esse twist de modo que um deles vira 1 esse de baixo quer dizer esse daqui na minha notação tá errado de fato eu troquei um pouco o de baixo vira 1 e o de cima vira 0 então a figura que ele quer obter é o seguinte ele aplica esse cara até o seu origami que inicialmente tava digamos assim bom não sei bem meus desenhos não são muito bons mas você aplica um certo número de vezes até que a coisa fique desse jeito onde esse tamanho aqui agora é 1 e esse twist aqui é 0 esse lado é vertical 90 gramas aí nessa situação você enxerga o seguinte você vê que se você chegar nessa situação quando você anda na direção horizontal esse lado tá colado aqui agora esse lado tá colado aqui e aí esse aqui vai tá colado aqui e aí vai tá colado aqui etc e você vê que nessa situação do T1 um C1 e o T2 e o T2 C0 na direção vertical você vai ter um só cilindro então qual é o resultado de toda essa manipulação o resultado é o seguinte aqui qualquer origami com dois cilindros sempre tá ligado pela ação de SL2E a um origami com um cilindro tá essa aqui é a conclusão então a gente já sabe que qualquer origami com dois cilindros tá ligado com um então pra entender a órbita basta agora saber como a gente vai conectar os caras com um cilindro e aí vem um pouco mais de continha porque eles falam o seguinte eles olham todos os origamis com um cilindro com a mesma monodromia e eles vão provar que eles estão na mesma órbita e como é que eles fazem isso eles primeiro mostram que dá pra conectar ou seja quando você tem um origami com um só cilindro é primeiro eles usam aquele truque do parabólico pra poder fazer o twist ficar igual a zero e aí eles observam que se você tem essa situação aqui a a a c b c ab que é isso que eu chamei de cilindro de tipo abc nessa situação eles provam que de fato dá pra supor que a primeira entrada é 1 aplicando o SL2e como é que eles fazem isso primeiro eles reduzem o a pra o menor múltiplo o menor divisor comum entre a e b e aí depois eles usam o fato de que n sendo primo ao chegar nessa etapa o maior divisor comum entre delta e gama vai ter que ser necessariamente 1 porque a soma desses três números dá n e aí se você aplicar esse mesmo argumento mais uma vez você chega no 1d então basta provar que dá pra passar desse cara pra isso e pra fazer isso o que eles mostram é de novo olham pra combinatória dos números olham pra uma certa direção eu escrevi aqui qual é a direção se vocês quiserem estiverem interessados nos detalhes mas eles acham uma direção onde eles conseguem efetivamente provar que vai ter só um cilindro e que o o um dos parâmetros vai ser exatamente esse mdc o maior divisor comum tá mas de novo é um argumento geométrico e aí a ideia é que uma vez que você chegou agora num origami com um cilindro e que o primeiro valor do parâmetro é 1 você vai conectar ele com seja o um um n-2 ou um dois n-3 dependendo se esses caras são pares ou ímpares tá e como é que você faz isso bom eu vou explicar rapidinho no caso em que os dois são ímpares por exemplo então no caso que os dois são ímpares você faz a seguinte astúcia eles fazem a seguinte astúcia no caso que os dois são ímpares você tem então tem um a e d aí você vai ter o e a um d aí você olha na direção diagonal diagonal na vertical aqui desculpa na vertical isso te dá um origami em L que é um origami que vai ter 1 1 e que na diagonal vai ter esse cara e aí a altura total desse cara vai ser d se eu desenhei bem e esse aqui vai ser é então você pega esse origami olha na direção vertical você tem um origami com dois cilindros desse jeito aí agora eles aplicam duas vezes é um truque eles aplicam duas vezes a transformação elementar de Nielsen horizontal você aplica essa matriz aqui e aí uma vez que eles aplicaram duas vezes a transformação na horizontal eles olham para a vertical e aí eles provam que de fato na vertical você vai ter cilindros de altura 1 antes a altura era qualquer aqui 1 mais D e 1 mais E você faz esse truque de aplicar duas vezes depois olha na direção vertical isso te permite reduzir as alturas a 1 e uma vez você tem a altura 1 você aplica de novo a astúcia horizontal para fazer os twists serem 0 e uma vez que os twists são nulos com a altura 1 se você olhar na direção diagonal 1 você tem o cilindro que você deseja você tem um argumentinho um pouco que mistura um pouquinho dos números básica e geometria para fazer isso mas a ideia deles sempre é qualquer origami tiver dois cilindros você reduz a um cilindro e se você tem um cilindro você reduz a um modelo canônico que é seja esse caso ou esse caso então essa aqui é a ideia um pouco na mão isso explica porque de fato esse é o único caso que a gente conhece a classificação das orcas a gente não sabe a classificação das orcas em outros estratos e como eu falei para vocês no trabalho deles de fato eles não eles distingem as orcas não com a monodromia mas com um variantezinho que hoje em dia o pessoal chama de HLK em homenagem ao Berle Lievre e Kani e esse invariante é obtido da seguinte maneira você olha quantos pontos de vastas estão em cima de cada um dos pontos de torção do toro ao qual o seu origami é um recobrimento então isso é uma maneira complicada de dizer o seguinte o seu toro o seu origami desculpa em H2 ele é o que o pessoal chama de hiper elite ele tem uma evolução que corresponde basicamente a levantar a aplicação que no toro vai enviar o ponto complexo Z e menos Z ou seja no toro cada quadradinho você pode virar Z menos Z aí você olha para o seu origami você gira cada quadradinho recola e de fato isso vai ser uma evolução do seu origami isso vai ser algo que é globalmente definido não tinha razão de ser mas nesse caso acontece é verdade e aí o ponto é que o toro T2 ele tem quatro pontos que são especiais com relação a essa evolução que são os pontos de dois de torção ou seja são os pontos fixos por esse cara aqui que são os pontos de coordenada meio inteiras se o meu T2 for C sobre Z mais Z e aí o que eu faço é o seguinte eu vou agora olhar para os pontos fixos da evolução definida no O essa evolução é conhecida pela teoria de Scufi-Lima ela tem seis pontos fixos que são chamados pontos de vaestras nessa curva e aí eu olho quantos pontos de vaestras se projetam em cada um dos pontos fixos no toro ou seja o meu origami vai ter seis pontos fixos seis pontos fixos e que vão se projetar em quatro pontos e aí eu olho basicamente quando qual é o tamanho da pré-imagem de cada ponto quantos desses seis pontos caíram em cima da origem quantos caíram no ponto um meio quantos caíram no ponto i sobre dois e quantos caíram no ponto i mais i sobre dois tá e aí eu faço uma lista de quatro números e essa lista eu faço eu conto é uma lista que tem uma propriedade interessante que é a seguinte o primeiro número é um número digamos absoluto é o número de pontos que se projetam na origem e os outros pontos que se projetam nos outros pontos de torção eu considero isso aqui módulo permutação e por que que eu faço isso é porque a ação de SL2Z no toro quadrado os quatro pontos de coordenada um meio inteira estão aqui a ação de SL2Z como é uma matriz ela fixa a origem e permuta esses pontos por exemplo se você aplica a matriz 1, 1, 0, 1 esse ponto é fixo e esses dois são permutados então se eu quero ter um invariante para SL2Z órbita é melhor eu considerar essa aqui módulo permutação porque os pontos são permutados aqui então a lista módulo permutação é algo que é invariante para SL2Z mas não cada entrada individualmente então eu faço essa construção e aí o que acontece é que esse é o invariante que o pessoal chama de HLK eu escrevi HKL mas HLK e de fato dá para fazer um cálculo rapidinho no caso de H2 com um número ímpar de quadrados eu esqueci de escrever aqui e aí nesse caso tem dois valores basicamente é o seguinte você pode olhar para as suas permutações por exemplo se você pega esse origami aqui com 5 então 1, 2, 3, 4, 5 você vê que quais são os pontos fixos bom tem esse tem esse ponto aqui nos cantos que é a singularidade icônica dá 1 que se projeta na origem dentro desse quadrado se você olha para a involução tem um ponto fixo no meio se você olha para esse cara aqui sabendo que os extremos são fixos os pontos fixos estão aqui que é um ponto meio inteiro e aqui e esse outro está aqui e aqui correto? porque esse ponto lembra que é o mesmo desse e aqui eu tenho 6 pontos olha só 1 2 3 4 5 6 então esses são os 6 pontos para a teoria e agora eu faço minha conta então quantos pontos estão projetados nos pontos inteiros do toro ou estão projetados em cantos eu tenho 1 2 3 então minha lista tem 3 quantos pontos estão projetados no ponto meio inteiro? eu vejo apenas 1 esse aqui quantos pontos estão projetados no centro do quadrado? 1 e quantos pontos estão projetados aqui? 1 então é assim que eu calculei e se você fizer agora a conta com esse outro origami que também tem 5 quadrados você vai ver que a coisa vai mudar você vai ter um ponto aqui que é a cindelada icônica que sempre se projeta na origem e aí os pontos de base são de novo o centro o canto o centro e agora o centro disso aqui que é aqui aqui e aqui e agora você vê que quantos pontos se projetam na origem no canto? só tem 1 agora porque esse ponto foi deslocado quantos pontos você vê no centro? 3 1 2 3 quantos pontos no meio de uma vertical? 1 quantos pontos no meio de uma horizontal? 1 tá? então é assim que você vê os invariantes tá ok? geometricamente é só você realmente olhar para quais são os pontos a localização dos pontos fixos pela involução de cada um dos quadrados e onde eles estão sentados na origem no meio de um lado vertical no meio de um horizontal ou no centro do quadrado então esse é o invariante HKL nesse caso e isso se generaliza toda vez que o seu origami possui o que o pessoal chama de anti-automorfismo ou seja uma involução que se projeta na aplicação Z vai menos Z no top tá? muito bem como eu falei a classificação não é conhecida mas a gente tem muita evidência numérica graças aos trabalhos de muitas pessoas incluindo o próprio Van Samley-Koak que trabalha muito com o SAGE e o Samuel Lelievre e Zorit e outros muitos outros é difícil deixar todo mundo mas a gente tem boas conjecturas de quantas ópticas devem existir etc em particular tem uma conjectura vocês podem e devem perguntar ao Van Sam que é uma conjectura que eles obtiveram basicamente olhando a lista de todas as ópticas pedindo as seis para listar em cada extrato você pode pensar por exemplo H11 ou H4 H22 etc nos estratos mais fáceis quantas órbitas tem e comparando com os invariantes que a gente já conhece e a conclusão que eles chegaram é que basicamente quando o número de quadrados é grande a monodromia e esse invariante HLK se existir anti-automorfismo deveriam formar um invariante completo essa que é a conjectura em particular para muitos estratos incluindo H1 1 e H4 esse aqui é de gênero 2 esse aqui é de gênero 3 mas a gente não sabe provar essa conjectura de toda a generalidade mas o que essa conjectura diria é o seguinte que em gênero 2 em H11 a gente teria só duas órgãos por SL2E para qualquer número de quadrados acima de 6 e no contexto de H4 a combinatória é um pouco mais complicada se você pegar um número N pelo menos 9 ímpar você ter 7 órgãos e você tem 6 ou 7 órgãos se o número for par pelo menos 10 dependendo se ele é 0 ou 2 módulo 4 6 se for 0 7 se for 2 mas enfim é uma conjectura bem precisa eu estou dando aqui a versão só impressionista mas a ideia é que essa conjectura te diz que esses invariantes que a gente viu até agora são completos e tem muita evidência numérica para isso bom isso é o que eu queria falar sobre a classificação agora eu vou falar sobre a conexão disso com outra parte da matemática que é grafos em expansão então a ideia é a seguinte a ideia é que origamis então eles possuem essa SL2Z órbita e como eu falei a SL2Z órbita é simplesmente você pode listar uma família finita de origamis isso te dá uma família finita de origamis e você pode conectar esses origamis como eu fiz um pouco no início do curso aplicando as transformações T e S os geradores preferidos de SL2Z digamos isso te dá grafos em particular o McMullen conjecturou que se você pegar os grafos que você obtém desse jeito para H2 bom tem que tomar um pouquinho de cuidado como eu falei porque tem dois grafos quando o N é ímpar porque tem duas órbita por SL2Z mas você pode como sempre existem uma ou duas órbita você pode listar esses grafos em sequência dependendo do número de quadrados e a conjectura é que essa família de grafos é uma família expansora ou seja que quando você olha para a teoria espectral das matrizes de adjacência o tamanho do buraco espectral entre o primeiro entre o alto valor trivial e o próximo é uniforme por exemplo se você pegar nesse grafo colocar os geradores T T inverso SS inverso para ter um pouco de gerador simétrico então basicamente cada cara vai ter quatro arestas e então tem um alto valor trivial que associa da função constante que é 4 e aí a conjectura diz que de fato o próximo alto valor vai estar uma distância uniforme de 4 independente do número de quadrados então essa é uma conjectura que conecta um pouco com essa área chamada grafos e grafos expanders e que é uma conjectura que é um pouco complicada de atacar com certo tipo de ferramenta aritmética pelo menos em princípio porque como a gente viu os grupos de Witt que são os estabilizadores de um dos dos vértices aqui eles não são grupos de congruência ou seja não dá para relacionar fácil com a teoria que acontece de expansão para os grafos de Keley de SL2FP por exemplo que é um caso onde é bem conhecido mas então tem essa conjectura que está um pouco que é uma conjectura importante que está completamente em aberto até onde eu sei e que é uma conjectura que tem uma versão digamos geométrica que é a seguinte você pode olhar para as curvas de Teichmüller associadas ou seja pegar o plano hiperbólico e fazer o quociente pelo grupo de Witt calcular o primeiro alto valor do Laplaciano e de novo a versão geométrica que o primeiro alto valor do Laplaciano está longe de zero e isso é basicamente isso se relaciona bem as duas conjecturas se relacionam bem num certo sentido normalmente quando você tem essa versão combinatória a versão geométrica está relacionada num certo sentido não vou poder explicar aqui mas digamos que essa versão geométrica também existe e digamos é uma prima da conjectura combinatória e essa conjectura como eu falei está em aberto mas tem boa evidência numérica para ela então vocês podem também perguntar para o Vansan se quiserem ou escrever um pequeno programa em seis não é difícil para testar coisas do tipo o diâmetro desses grafos é sabido que se a família for expander o diâmetro é da ordem do log do número de vértices tá nesse caso a gente já viu qual é a cardinalidade do número de vértices a cardinalidade como eu falei para vocês é dada no teorema de Huber-Leliev então deixa eu voltar rapidinho é basicamente N³ lembra um pouco o caso da cardinalidade de SL2FP então você tem basicamente essa família de grafos de tamanho N³ você com N³ vértices mais ou menos e aí você pode perguntar para a Sage qual é o diâmetro desse grafo e aí o diâmetro é bem curtinho de fato se você fizer as experiências por exemplo eu lembro o Vansan fez uma tabela uma vez para mim com a lista de número de quadrados e diâmetros e eu olhei até onde o computador foi então o computador olhou por exemplo até o caso de 66 quadrados que é bastante coisa o número de vértices é 69.120 então você tem esse grafo com 69.120 vértices e o diâmetro dele é 23 que é bem próximo de duas vezes log do número de fato duas vezes log do número se você fizer o cálculo isso aqui é 22.28 alguma coisa então realmente você vê que o diâmetro é um grande O do log desse cara mais ou menos tá bom não é bem verdade mas é a gente teria que ir um pouco mais longe eu acho para começar a dizer seriamente quanto seria esse grande O mas enfim mas a ideia é que existe essa evidência numérica sobre o diâmetro do grafo existe também cálculos com o buraco espectral e outros tipos de evidências você pode encontrar com o SEIT mas bom infelizmente a conjetura continua em aberto desde quando ela foi formulada que eu acho que já faz bastante tempo agora faz alguns anos e para concluir o curso então eu queria só dizer umas palavras sobre uma propaganda para a futura versão das notas do curso que é a seguinte nas notas do curso a gente prometeu tópicos extras e a ideia é que o Vansan o Cantan e eu vamos trabalhar nessas notas para produzir uma versão mais definitiva e a ideia é que a gente vai incluir tópicos extras mostrando um pouco como os origamis conectam com outras partes saindo da matemática em particular um dos tópicos extras que eu gostaria de colocar o Vansan já mencionou que origami se relacionou com o volume de espaço e módulos em particular com invariantes de gromov item e formas quase modulares eu falei agora de grafos em expansão em expansão conjetural e também tem outra parte que é bem interessante eu acho que é a parte dos expoentes de APO9 então eu vou falar bem rapidinho para fechar isso vai estar nas notas vai estar na parte de tópicos extras então a ideia é que para muitas aplicações dos origamis é importante conhecer o que a pessoa chama de expoentes de APO9 que são quantidades que surgem naturalmente na trilha de sistemas dinâmicos que em geral são muito difíceis de calcular mas que no caso de origamis graças a essa relação com geometria algébrica dos origamis então em particular a gente pode usar tem uma observação do Conte-Savitt que diz que a gente pode usar a teoria de Hodge junto com a fórmula de adjunção e outras coisas para dar fórmulas para esses expoentes que é algo que é muito complicado em geral se é um sistema dinâmico geral é impossível calcular os expoentes de APO9 mas aqui graças à riqueza dos objetos envolvidos dos origamis que são superfície de rima com diferenciais abelianos a gente consegue como o Conte-Savitt observou dar fórmulas em muitos casos e isso é importante nas aplicações inclusive para aplicações fora da teoria de origamis por exemplo o Esponho de APO9 pode ser usado para calcular para classificar a classe de comensurabilidade de reticulados não aritméticos dentro de grupos hiperbólicos complexos enfim mas existem essas quantidades de expoentes de APO9 e que as pessoas se interessam por elas por muitas razões como eu falei pode ser em dinâmica mas também pode ser em geometria algébrica em geometria de redes de grupos de líquido e uma coisa que eu andei estudando junto com o meu pautor Martimão Leio Cois foi o que acontece com os expoentes de APO9 no caso do extrato H4 que é o extrato de origamis que contém origami de gênero 3 nesse caso tem uma propriedade que é chamada de simplicidade dos expoentes que é basicamente dizer que os expoentes existem três números no caso que é basicamente tantos números tantos expoentes não teria positivos quanto o gênero e a simplicidade significa dizer que esses números são de multiplicidade de um não conhecido e o que a gente provou nesse artigo que eu fiz com o Martimão Leio Cois foi mostrar que para condicional a conjectura do Delecois Leiove que para todo N maior que um certo N0 para todo origami um origami em H4 com N quadrados o que quer que isso seja e como é que a gente prova isso a ideia é bem engraçada porque ela relaciona com o curso do Hector a ideia é a seguinte em termos bem por cima isso vai ser explicado nos tópicos do Estudanato mas a ideia é que basicamente para detectar simplicidade o que a gente precisa saber é uma informação de teoria de Galois então basicamente a simplicidade ocorre se um certo discriminante associado ao origami não for um quadrado e aí a gente olha para a família de discriminantes associado às coisas quadriculadas e a gente percebe que esses discriminantes variam de maneira um pouco milagrosa eu não entendo muito bem porque isso é verdade mas é verdade esses discriminantes que a gente precisa checar eles variam de acordo com um polinômio em N um polinômio de grau pelo menos 5 e aí para checar que esse cara não é um quadrado a gente está olhando para soluções racionais inteiras bom, racionais digamos dessa equação e como o Héctor falou tem esse teorema do Falkins que diz que essa equação vai ter só um número finito de soluções então a menos de um número finito de quadrados a gente vai ter nossa propriedade graças ao teorema de Falkins então eu gostaria de concluir aqui nesse ponto que mostra um pouco e ilustra esse fato de que origami é uma área que eu aprecio particularmente porque ela não só trata de objetos bonitos e que tem várias definições equivalentes mas que também são por ter várias definições equivalentes são objetos que se conectam com muitas áreas da matemática então eu espero que pelo menos se vocês não conseguiram entender todas as explicações que eu dei eu confesso que foi um pouco rápido eu fui muito rápido em várias partes mas pelo menos pelo menos se se tem uma mensagem que eu gostaria de passar é que realmente esses origami são objetos que são interessantes não só intrinsecamente mas conectam com muitas áreas da matemática em particular em áreas que tem também um sabor de teoria dos números como Falkins ou formas quase modulares então isso talvez seja um incentivo para que as duas comunidades continuem se falando e bom eu gostaria de agradecer a paciência de vocês obrigado obrigado Mateus vamos agradecer a Mateus alguém teria alguma pergunta preferencialmente curta para fazer agora se tem uma pergunta ah perdão outra gente pergunta primeiro bom na conjetura de Mac Modern que evidencia há aparte de dados experimentais por que é que Mac Modern fez a conjetura que é o que a faz probable aparte da boa pergunta a explicação de fato acontece por essa versão avançada digamos geométrica a resposta curta é a seguinte o Mac Miller ele estudou não só origamis mas ele classificou ele fez uma lista de todas as órbitas de SL2R dentro de H2 todos os fechos de órbitas desculpa e o que ele provou é que basicamente só existem dois tipos de fechos de órbitas seja você começa com um ponto cuja órbita é densa então o fecho é tudo seja a sua órbita já é fechada e você é uma curva de Tachmuller então um corolário desse teorema é que só existe uma lista inumerável de fechos de órbitas primeira observação segunda observação cada fecho de órbita possui o seu primeiro alto valor do Laplaciano e a ideia dele é que deveria haver uma converção ao mesmo tempo que as órbitas de Tachmuller o número de quadrados cresce a órbita deveria se equidistribuir em H2 você fica cada vez mais e mais densa e essa equidistribuição permitiria mostrar que o primeiro alto valor do Laplaciano da superfície quadriculada aproxima o alto valor do Laplaciano de H2 inteiro e tem um teorema devido ao Arthur Avila Sebastián Guesel e Jean-Claude que diz que para H2 inteiro o primeiro alto valor está sempre longe de zero o seu Lâmina tem buraco espectral então se você imagina se você acredita nessa história de equidistribuição para um extrato e que os altos valores deveriam convergir então a conjetura deveria ser verdade e eu acho que é isso que o Macmillan tem na cabeça a conjetura é mais antiga que o teorema que has mencionado a conjetura é um pouco mais antiga porque de fato o Macmillan já para H2 o pessoal já sabia fazer tudo na mão digamos de fato ela é mais antiga que o teorema de Avila Gueselio mas o Macmillan eu acho que ele tinha esse sentimento de que de que deveria ser verdade essa história de gap espectral uniforme para as medidas porque tudo deveria ser aqui distribuir compreendo e que aplicações tem na conjetura e digamos que se tratara de provar uma versão mais débil simplesmente que o diâmetro é logarítmico ou digamos uma potência de logaritmo a lo mais uma potência de logaritmo essas versões mais débiles também teriam aplicações de la SIDE eu acho que não eu acho que ele precisaria de toda a conjetura para poder ter as aplicações porque a coisa boa de ter um buraco espectral uniforme nessa versão do Laplaciano é que do ponto de vista de sistemas dinâmicos isso significa que a taxa de mistura é uniforme ou seja o decaimento de correlações é uniforme isso significa basicamente que você olha um sistema dinâmico que é o fluxo da Shimura ele se comporta como um movimento browniano ele perde memória bem rápido é basicamente um processo uma marcha aleatória é um sistema dinâmico determinístico mas que se comporta como algo bem aleatório e para as aplicações normalmente essa mistura exponencial com certo erro uniforme é algo bom porque esse tipo de erro é o que aparece esse tipo de erro quer dizer esse tipo de informação das correlações que permite evitar normalmente aplicações em problemas de contagem e na contagem você tem um erro explícito mas bom a resposta curta é eu não sei se potência do log seria suficiente por exemplo para a explicação daria uma caminhada aleatória daria equidistribuição pero de uma maneira um pouco mais lenta que sim porque no momento que não tem uma cota polilogarítmica para o diâmetro um buraco espectral um dueto espectral pero não constante eu concordo eu concordo nesse caso você teria exatamente uma informação mais fraca sobre o termo de erro mas não seria termo principal mas algo que é uma taxa exponencial diferente do termo principal muito bem outras perguntas sim um comentário mais bem bom vi que Nick Salter disse que fibras de Milnor são superfícies planas naturalmente e faz uns trabalhos de monodromia de singularidades aisladas poderia comentar algo sobre essa linha e isso vai mais na linha do estudo da topologia dos extratos tem uma conjectura famosa do Macmillan do Kondsevich desculpa tem muita conjectura do Macmillan mas ele não conjectura tudo na área então tem uma conjectura do Kondsevich que suspeita que esses extratos são espaços de tipo CAP1 são espaços de Ellenberg MacLean são espaços que só tem o P1 e não tem mais nenhuma otromotopia e basicamente se eu compreendi bem uma palestra do Kondsevich sobre isso a intuição vem do fato de que ele acha razoável que esses espaços de módulos sejam comparáveis com hyperplane arrangements não sei arranjos de hiperplante e então o que Nick Salta está fazendo referência de fato a técnicas que ele está tentando utilizar com o coautor ele e em trabalhos bons só dele também junto com o coautor Aaron Calderon que tenta entender a topologia dos estratos ok gracias vamos agradecer mais uma vez ao Matheus e ao Van Sam pelo minicurso que eles finalizaram a varela a varela a